Há uma promessa que quer Se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Há uma promessa que quer Se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus Há uma promessa que quer Se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Milagres neste lugar Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar, se eu clamar As muralhas não resistirão Ao poder de meu Deus As muralhas não resistirão As muralhas não resistirão O que é isso?